A história da humanidade, hoje vem desmatado, jogado no chão Eu te dou uma pessoa maltratada, sentou por vingança não vai ser alinhado Se não, hoje é pra onde correr, quem vai poder te ajudar Eu não pedi você em um do chão, diz aí as suas próprias mãos O que tem um policial ainda é falha, o que está de mim é só uma lenda Sangue na porta da sua casa, sangue e sangue ninguém vai acabar mais Você não vai ter pra onde correr, ninguém vai poder te ajudar Eu não pedi você em um do chão, diz aí as suas próprias mãos